Música 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 Oh, acabou É um lumbilho, Bruno? É um arreio de cabeça É um arreio de cabeça Música Só que tem estafamento de celas Eu sempre confundo esse arreio de cabeça com o lombi. O lombi, a cabeça dele é bem grande aqui. Ah, ele é maior só. É mais largo, a cabeça mais larga. Então eu não errei tanto. Não. O arreio já está desde as 5 horas mais do arreio. Ah, é? Ele já trabalhou hoje. Você subiu com ele para o mangueiro? É, eu busco o leite nele. O burro é meio veiaco. Ele não deixa eu pegar ele essa madrugada. Não deixa não? O burro não deixa. Esse dia eu fui pegar o cavalo que tinha atravessado o rio lá e não tinha como pegar. Fui pegar o burro cedo e ficou meia hora correndo atrás dele. Não peguei. E não pegou? Jogava o cabreço nele e quando você pegava aqui, ele virava assim por volta e largava. Daí eu fui de moto. Fui de moto. Então... Daí cedo, uma hora dessa, você pode vir aqui, você põe ração ali, você vai pegar. É mesmo? Que daí ele já está com interesse, né? É, que daí ele está aqui já. Se você for de madrugada, traz de lá pelo menos. Fui chatinho. Então, se alguém chamar a gente de burro, é elogio, então? É elogio. Está elogiando. Não tem nada de burro. Não tem nada de burro, né? Não tem nada de burro. Ele é monso também. Só que não pode favorar ele. É, ele... Ah, se ele tiver que eu dar um grito pra ele, ele fica louco. É mesmo? É. Você já fez o teste? Ele é meu, eu lembro. Procurar ele, encontra mesmo. É, não é bom, né? Não é bom abusar, como diz o outro. Não tem nada de burro, né? Conta pra nós a história dessa cela aí, como é que surgiu essa cela aí. Como surgiu com o que eu comprei? É. Acho que foi do Chico Vieira. Chico Vieira? Chiquinho Vieira. Ó, que é o... Ele é parente do tropeiro aqui, né? É, filho do Chico Vieira, né? Chico Vieira velho. Chico Vieira novo. Que é um dos grandes tropeiros lá de São Francisco, né? É. É, Chico Vieira. Ele é o compadre do vô. Os dois é o compadre do vô. É mesmo? O velho e esse de agora. Olha só. Então você tem o sangue tropeiro aí também. Você tem a descendência tropeira. Aham, a família pra trás, tudo mexido. Era o jeito, né? É. Tinha que ter alguém na família que tropeiriava pra fazer o escambo, né? A troca, a venda, os comércios, trazer as coisas, né? Ele tem que apertar ele, não apertar muito. Aperta um pouco, daí você deixa. Aí você sai com ele, depois você torna apertar na hora de montar de novo pra poder dar. Ele estufa a barriga. Ah, ele estufa? Daí você não... Aham. Você tem que apertar duas, três vezes. Ele estufa pra ir se preparando já, né? É, ele estufa, porque daí a hora que você apertar, daí você apertou, daí tá estufado. Aí depois ele solta a barriga, o barrigueiro fica surto. Ah, é? Isso é malandro. É, rapaz. De burro não tem nada, né? Não. Não. O chifre do Boi Soberano. Ninguém mata o Soberano. Deixe-me. Vou mostrar pra você como é que é que é. Se você molha um pouco, você tira uma pontinha. Com a fia-pina aqui. Aí você ajeita ele, deixa o fia-pino por baixo. Aí tem aqui, aqui é o final do cabo do rabo dele. Tá. Aí você mede uns três dedos para baixo, mais ou menos, e enrola por cima daquela ponta que ficou solta, você vai enrolando, até chegar no gurdinho aqui, daqui, o jeito que eu faço é daqui, você passa por cima aqui, sai daqui de novo, daí eu passo por cima da ponta, volta a ponta para lá, aí você puxa e enrola ele assim, deixa eu travar um pouco, aqui ele não solta não, ficou firme, sabe porque que a turma marrava o rabo do mar antigamente? Sim, não, não sei, quer dizer, não sei, passava nas poças d'água, antigamente passava muito no rio né, não tinha ponte, aí quando estava com o rabo solto, quando saia do outro lado do rio, o burro ficava batendo no rabo, aí moiava tudo para valer, aí hoje é o rabo que era para não moiar né, daí passava o burro podia bater o rabo, ele bate nas moscas também né, daí ele batia e moiava, tudo calava, tudo calava, eu feijava tudo, tem um releguinho aqui para maciar aqui, é, ok, 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 ok. E aí 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 O Bruno Então esses moari que hoje tem aqui na serra, será que eles eram tudo lá de baixo, será? Ah, com certeza. Não sei, não sei de onde veio a suave de burro. Eu acho que já vi e não me lembro de onde veio. Há muito tempo. Há muitos e muitos anos, né? Há muitos anos atrás. Na história da queijeira lá, antigamente não tinha carro, não tinha estrada, não tinha nada. Era no lombo de burro. E tinha fábrica de queijo, levava queijo. Um dia sim, um dia não pra cidade. Cargueirado de queijo. Hoje tem carro, tem caminhão, tem tudo. Desmancharam a fábrica e não tem mais nada. É. E aí dá uma greve e ninguém consegue comer mais nada, né? No tempo que era difícil, tinha. Agora no tempo que é fácil, não tem mais. Não tem mais, né? É que hoje em dia, se não fosse, tipo... Você, né? Seu Zequinha lá na Santa Cruz. E os outros companheiros, né? A gente não tinha queijo pra comer aqui. Se desse um problema... Qualquer problema que dá... Eu mesmo, se eu parar de fazer... Aqui no bairro, não tem quem faz. Ninguém mais faz. Só faz pouco. Tem outra mulher que faz, mas é pouco. Só quando tem leite. O que mais... O que mais tá mais tempo fazendo, só eu. E é importante, né? E graças a Deus, tá saindo bastante. Tá tendo uma... Produção boa, tá vendo? Tá saindo bem, tá vendendo bem. Como já é de se esperar... Em todo passeio a cavalo, sempre acontece algum imprevisto, né? O loro de couro, pelo lado que se monta da minha montaria, acabou arrebentando, né? O loro é aquela parte que une a sela e o estribo. O estribo é onde a gente coloca o pé pra subir no cavalo. Então o Bruno, preparado como ele sempre é, improvisou um loro de corda, como era feito antigamente, de um jeito bem campeiro. E então nós seguimos viagem. Eu ia achar um negócio pra fazer um copo. É. Não tem nem um caipinho aqui. Tá fresquinho? Tá, geladinho. Vai ver? Segura aqui pra mim então. Tá filmando aqui. Bruno Cineatro. Tá difícil. Ai, gente. Aí, arrebentou. E agora? Dá e amarra depois. Amarra? Aqui é rio do peixe ainda, Bruno? Aqui... Aqui eu não sei se já tá, não. Eu acho que vai chegar. É. Tem que filmar o caminho, sempre dá um probleminha. Sempre dá, né? Pesadinho o cavaleiro também, né? Sorte que nós já andamos. Preparado, né? Já andamos, preparado. Os cavalos tão bons ainda. Esses do horto tá velho. Ah, é? Há muito tempo que tá guardado, tem que... Aí eu voltei a jogar fora. O do outro também já arrebentou, eu costurei. É. Um probleminha dá no caminho, né? Sempre dá, né? Se não der, não faz parte. Tem que dar um probleminha. E aí, Brunão. Que maravilha, Brunão. Já vai dar pra matar a vontade. Já deu pra matar a saudade, cara. E aí, minha aguinha baronesa. Tá no céu já, dos cavalos. Antigamente era assim mesmo, né, cara? Tudo na corda. É. Cabreço, tudo. Tem um amigo meu que é o estribo. É tudo morrado com corda. Tudo com corda. É. Se você ir lá pras fronteiras lá do Rio Grande, você vai ver muito isso, cara. Tudo na corda. É. É, mas antigamente era tudo simprão, né? É, tudo no improviso, né? Porque dinheiro não tinha, né? Né, lobinho? Lobinho, ó. Aquele de lá já arrebentou, é uma reia. É. Do outro lado. Pode ver que tem um remendo nele por aí. Ah, já vi aqui. Não, não é assim. Não é aqui não. Aqui em cima. Aqui em cima. Você remendou com couro mesmo. Mas mexe um pouco também. Tem que se virar, né, Bruno? Tem. Eu acho que pelo menos arrebentar, não arrebenta mais. Não arrebenta mais, né? Então. Acabou de apertar. Se bobear, eu já... A cambota. Se puder apertar, é bom, né? A cambota garantida, né? Tem que apertar. Tô com sardada de ir pra parecida, cavalo. É? Rapaz. Vocês iam todo ano, né? É. Não, é legal. Música Debaixo da ponte morava um homem? Debaixo da ponte, um homem, um veinho, chamava Bastião Cadela E tinha uma cachorrada que deu o livro da cachorrada dele Ele morava aqui debaixo, debaixo da ponte, o cabelo da ponte Bastião Cadela Bastião Cadela? Ele morreu, aí quando acharam os cachorros estavam comendo ele já Tinha comido o braço dele já Ele morreu, daí eu acho que certo estourou, aí os cachorros Daí deu o cheiro do sangue e os cachorros começaram a comer E eu tinha comido parece que o braço dele, Bastião Cadela Mas por que ele morava ali? Não, ele era da rua, né? Andante, assim? Ele não estava morando ali, tem fim já Olha, eu vou falar uma coisa pra você, vou me arriscar aqui O pessoal depois vai falar nos comentários Tem muita gente que vai assistir esse vídeo Que se fosse pra vir morar na roça, eu moraria ali Vou te dizer que até eu morava Se eu estivesse na cidade hoje Vivendo triste Eu estava morando numa casa de alvenaria, pelo menos, né? Não, 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 não E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí